Já é tarde E eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Meus momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo Irá dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Ah, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor É isso aí galera Vocês puderam acompanhar o clássico de hoje Que foi a música Liguei Pra Dizer Que Te Amo Então se você gostou do vídeo Deixe o seu like aqui embaixo Se inscreva no nosso canal E fique ligado que a gente sempre está postando coisa nova pra vocês E deixe aqui nos comentários também Qual é o clássico, qual a moda, modinha que você quer ouvir No clássico da semana que vem Esse quadro aí que a gente está curtindo bastante Trazer pra vocês essas músicas Que marcaram a nossa carreira e também marcaram a vida de vocês Valeu galera Aquele abraço, até semana que vem Tchau, tamo junto Valeu Corta Tchau, tamo junto